Moro no simples ranchinho que só tem quatro paredes Tenho comigo meu pinho, meus anzóis e minha rede Tenho tudo direitinho, não passo fome nem sede O que me falta é carinho, porque eu vivo sozinho As margens do Rio Verde Por ser um bom pescador, vou vivendo sossegado Não derramo meu suor com o serviço pesado Também sou bom trovador, só faço versos dobrados O meu pinho chorador nunca perdeu pra cantor Por mais que fosse afamado O vento forma as marés e vai deitando as tabuas Onde o rio não dá mais pé, uso minha canoa Pra fazer minhas caçadas tenho espinhada boa Pra refrescar a moringa tem um garrafão de pinga Daquela que faz coroa Pescaria e cantoria é o meu maior prazer É o que me traz alegria pra tristeza esquecer A saudade me injudiria, mas eu vou me defender Quero trazer qualquer dia a minha flor maravilha Para comigo viver A vida agitada dessa capital Dentre outros maus está me matando Além de perder todos os meus princípios Em um precipício estou me atirando Somente agora é que me toquei Foi quando lembrei que o meu emprego Eu devo ao casal de velhinhos queridos Que faz tanto tempo que eu não os vejo Em um vilarejo no interior mineiro Cheguei sorrateiro sem nem avisar Mamãe de emoção quase perdeu o chão Comendo e chorando veio me abraçar Outro de saudade tão emocionado No meu velho quarto então eu entrei Não mexeu em nada Tudo arrumadinho Do mesmo jeitinho que um dia eu deixei A pipa rascada está de pendurada Ainda enrolada pela rabiola Bolinhas de gude e o meu violão Jogo de botão, minha primeira bola O meu canivete e a velha gaiola Os livros da escola e um baúzão O meu estilingue ganhei do vovô Junto com o ioiô, a fieira e o pião Numa foto velha já amarelada Acompanheirada grandes amizades Seguiram seus rumos aí pelo mundo Devem estar perdidos nas grandes cidades E no meu criado tava uma coleira Quase morri quando mamãe me falou De tanta saudade o seu cão se foi Semanas depois que você nos deixou Passou um filme na minha memória Toda a minha história ali encontrei Da minha infância, tempo de criança Quantas alegrias eu vivenciei Era o meu cantinho que eu mesmo criei Como eu deixei, sei que ali vai ficar Não é por saudade, não é por lembrança É só pra mamãe manter sua esperança Pois ainda espera um dia eu voltar Gênero não gosta de sogra Nem sogra gosta de nora Cáscada, chacoalho, guiso, dá o bote Desenrola Sempre fui peão valente Faço o boi parar na espora Sou um caboclo decidido Mas se o amor for bandido Francamente Tô fora Eu tenho meu protetor Que eu vou falar agora É um santo milagroso Bom Jesus de vir a fora Sempre que eu precisei Fui socorrido na hora Quando eu vejo um cidadão Que não tem religião Francamente Tô fora Todo começo é difícil Depois a coisa melhora É na hora do sufoco Que pra Deus a gente implora O coitelo bate a asa Suca a flor e vai embora Eu gosto de namorar Mas quando fala em casar Francamente Tô fora É na toca do tatu O lugar que a cobra mora É na mata o lado trouxa Que o malandro deita e rola A flor do campo é bonita Com o tempo ela descora Nossa vida é mesmo assim Mas da certeza do fim Francamente Tô fora A chuva chegou de massinho Caindo sobre o meu telhado Na minha casa modesta Eu sempre tenho Deservado O céu tava atrovejando Relâmpiando bem com o passado Olhando o cariar o infinito Não fiquei aflito Nesse maravilhado A chuva foi logo aumentando A estrada ficou bem lavada Se misturando com lama E logo formando enxorrada Enchendo todas as curvas De dentro da invernada De uma fazenda vizinha De frente à minha Humilde morada Com chuva ainda caindo As sete léguas calcei E logo o pé na estrada Com firmeza eu coloquei Fui seguindo a enxorrada E no riozinho cheguei E com toda chuva que veio O rio bem cheio Então encontrei A chuva que vem lá do céu Por Deus que é determinada Garante a nossa existência Faz brotar semente plantada E Deus nos concede de graça Que ninguém jamais cobra nada A vida na terra depende do homem potente E da chuva sagrada A vida na terra depende do homem potente E da chuva sagrada A vida na terra depende do homem potente E da chuva sagrada E da chuva sagrada Só acalmo os açoites sentidos Do meu coração Quando escuto o som majestoso E uma viola Seu ponteio tem luz e ameniza Minha solidão A magia do seu doce encanto Minha alma consola Se às vezes percorrendo o tempo Com ela me encontro Tento fugir Tento fugir do desprezo Que fere Não tenho saída Dessa hora somente a viola Acalenta meu pranto Renova o ar em meu peito Me trazendo a vida Viola que encanta o mundo E traz felicidade Só você consola A minha saudade Devolvendo a paz Sem ela ao meu lado Viola minha confidente O seu som me fascina Com sua cadência Meu céu ilumina Foi Deus quem criou O seu ponteado Viola que encanta o mundo E traz felicidade Só você consola Só você consola A minha saudade Devolvendo a paz Sem ela ao meu lado Viola minha confidente O seu som me fascina Com sua cadência Meu céu ilumina Foi Deus quem criou O seu ponteado Certo dia Subi no alto de uma montanha E olhando a imensidão Vi tantas belezas Que ouço muitos falarem Que foi Deus quem criou Essas maravilhas E eu Na minha incredulidade Perguntei Quem é Deus? Quem é você Deus? Se não posso ver E nem tocar Então de repente Vindo do alto Ouvi uma voz Que me disse Estas palavras Sou o verde Sou o campo Sou o mato Sou o silêncio De um regato Sou a paz E mansidão Sou pedra Sou montanha Sou caminho Sou a flor Sou o espinho Sou a sua direção Sou a sua direção Sou nascente Que transforma em riacho Sou as nuvens no espaço Sou a chuva quando cai Sou a lua Sou a lua Sou o sol Sou as estrelas Do amor Sou a centeia Sou filho Sou pai Sou a árvore Sou mãe Sou natureza Fiz um mundo de beleza Muitos não me dão valor Sou réu Sou a lei Sou o juiz Sou a sua diretriz Sou o mestre criador Sou a terra Sou o fruto Sou o vento Sou história Sou o tempo Se duvidas Vem a mim Sou a vida Sou a lágrima Que rola Sou a voz Que te consola Sou o princípio Eu sou o fim Sou o passado Sou o presente Sou o futuro Sou um ponto obscuro Sou a trença Sou a fé Sou o amor Sou a sensibilidade Sou o espelho Sou o espelho da verdade Sou o homem Sou o mulher Sou o corpo Sou a alma Sou o espírito No universo Sou o mito Sou a fome Sou o pão Sou o sangue Que circula em suas veias Sou a luz Sou a candeia Sou o verso da canção Sou a árvore Sou a árvore Sou a mãe Sou a natureza Fiz um mundo de beleza Muitos não me dão valor Sou o réu Sou a lei Sou o juiz Sou a sua diretriz Sou o mestre criador Sou a terra Sou o fruto Sou o vento Sou a história Sou o tempo Se duvidas Vem a mim Sou a vida Sou a lágrima Que rola Sou a voz Que te consola Sou o princípio Sou o fim Sou a vida Sou a lágrima Que rola Sou a voz Que te consola Sou o princípio Sou o fim Amém. Lá no sertão é cheio de alegria Quando amanhece o dia Ver os pássaros cantar Meu coração fica triste, apaixonado Pensando no me amando Que até fome fez penhar E madrugada no saída Estrela da alva Aquela que me amava Mesmo anel me abandona Mas eu sei disso Que você não tem guarida Deixa de ser tão fingida Venha pro rancho morar A lua desce e vai sumindo O calhão, aquela que eu mais amei Me deixou na solidão Mas se eu chegar a ver você Com outro amor no relá Sei que você já não tem mais coração O nosso amor não devia ser assim Devia ser tão bonito Como cantam os passarinhos Mas quem me dera se eu tivesse Um novo amor Pra viver lá bem distante Pra esquecer nos teus carinhos Mas quem me dera se eu tivesse Um novo amor Um novo amor pra viver lá bem distante Pra esquecer nos teus carinhos O sertão é eterno Só muda a geração Como é bonito Amanhecer lá no sertão Amanhecer lá no sertão Ir tratar das criação E ver o sol E ver o sol aparecer Ver a casinha coberta de nebrina E buscar água na mina Que é pra gente beber Ver a casinha coberta de nebrina Ver a casinha coberta de nebrina Ver a casinha coberta de nebrina Ver a casinha levantar e pro fogão Preparar o bolo e o pão E também fazer o café E o papai tirando o leite Na mangueira Solta as vacas leiteiras Volta pra tomar café O sol desponta Aquecendo toda a terra Botas de orvalho na relva Brilha forte no espigão A viga da água E um jolo trabalhando Os porcos todos fuçando No fundo do mangueirão As saraguras Faz dueto na baixada O gato na invernada Olhe a alimentação Essa beleza ainda existe Aqui na roça Curto a minha palhoça Assim é o meu sertão Aqui no sertão Ainda existe o carro e também tem o carreiro Transporte dos pantaneiros Transporte dos pantaneiros Até hoje é pelo chão Velhas moedas Até hoje trabalhando Os bois e carros puxando Pra manter a tradição E as porteiras E as porteiras na velha estrada batida Assim é a nossa vida Esse é o meu sertão Esse é o meu sertão E as porteiras na velha estrada batida Assim é a nossa vida Esse é o meu sertão Esse é o meu sertão Nesta solidão que hoje vivo Relembrando o meu bem querer Um castigo eu estou pagando No mundo vagando sem compreender Este tranco cruel do destino Já me fez quase enlouquecer Pensamento só tenho pra ela Mas sei que o dela é só pra me esquecer No meu rancho triste e solitário Vejo as flores também a sofrer Pois igualmente este seu dono Sentindo o abandono Faltar de você Compreendo que não vai ser fácil Consegui coordenar meu viver Vão vivendo com este fracasso Nas horas que passo sem poder te ver No meu peito coração ferido Não me deixa pensar o que fazer E a dor que invade minha alma Me roubando a calma Me faz padecer Lágrimas vão banhando o meu rosto Muitas vezes sem nem perceber Padecendo por causa daquela Que a vida sem ela vivo por viver Viola seu toque doído Tem duplo sentido neste cantador Ao mesmo tempo que me alegra Faz com que sossega no peito esta dor Viola de madeira pura Tem poder de cura deste mal de amor Viola o seu ponteado Foi abençoado pelo Criador Se a minha viola não der jeito Na paixão que quer me corroer Vou viver isolado no mato Sem espalhar fato pra ninguém saber Na barranca de um rio cristalino Numa choça quero me esconder E de lá só saio no relento Pescar o sustento pra sobreviver Só estarei de volta à cidade Quando o dia eu puder lhe dizer Naquela paixão desenfreada Deite chicotada e botei pra correr Do jeito que me contaram Eu vou contar pra você Isto foi acontecido na beira do rio Tietê Morava um rapaz solteiro Tinha até um bom viver Um homem sem proteção Por não seguir religião Veja o que vai suceder O rapaz sempre falava com seu pai O rapaz sempre falava com seu pai que ele criou A minha grande vontade é ser um bom domador Sua destreza era pouca Veja o que ele aprontou Com seu arreio na mão Sexta-feira da paixão Na encruzilhada sentou Quando foi a meia-noite um tropeiro Quando foi a meia-noite um tropeiro ali chegou Foi parando a sua tropa e pro rapaz perguntou O que é que você quer Ele batende vai xingando Esta é a ordem que dou Não chame nome de santo Eu te peço por favor O burro saiu pulando Ele batendo e xingando Veja o que resultou Na frente tinha um buraco Seu coração disparou Nesta caverna sem fim O burrão ali pulou Padroeira do Brasil Nesta hora ele gritou Me vale Nossa Senhora O burro sumiu na hora No arreio ele ficou Isto serve de exemplo Pra quem não tem religião Até hoje está marcado Dentro do seu coração Esta santa milagrosa Te livrou da perdição Não saiu mais da memória Não saiu mais da memória Pra ele serviu da escola Nunca mais quis ser creão O povo está apanhando Que nem tava de matraca Velho só quer moça nova Xinga as velhas de cruaca A nação está aumentando Cada dia nova marca Vamos dar o resultado Desta antiga matemática O culpado disso tudo É o tchaca-tchaca Na boteca-tchaca Foi no tempo do dilúvio Que o Noé fez uma arca Pois lá dentro Muitos bichos Misturou bode com vaca Foi aí que começou Esta tal grande fuzaca O leão papou o peado O macaco e a macaca O culpado desse rola O tchaca-tchaca Na boteca Na boteca Do jeito que o mundo vai Bola não entra na saca Estou vendo qualquer dia Explodir esta mistraca Tem guerra pra todo lado Tem fuzil, bomba e faca O povo está revoltado Chutando o pau da barraca Minha guerra é diferente É o tchaca-tchaca Na boteca A moeda hoje é real Antigamente era pataca Filharada só aumenta Que nem filhote de faca Não adianta camisinha Baletói nem casaca Isso é coisa de louco Quem falou não é babaca O negócio é isso mesmo É tchaca-tchaca Na boteca A moeda hoje é só Não adianta camisinha A moeda hoje é uma etapa Ao ver o sol anunciar um novo dia Da laranjeira um sabiá vem me acordar A minha terra se transforma em poesia A natureza seu orvalho faz brilhar Lá na porteira que o canário fez seu ninho Vejo a roseira sua flor desabrochar Felicidade é meu destino nessa vida Vivendo aqui com o universo a contemplar Todos os dias no riacho eu encontro A capivara que reside no grotão Ao pé de antigo já curvado pelos anos Fiz meu assento bem à beira do estradão Vejo a poeira lá na curva do caminho Sinais da brisa mostrar empolgação Sobrando a terra com amor e melodia Ao sertanejo solitário em oração Música O IP floresce até no seco mês de agosto Com sua flor de beleza imponente E a natureza demonstrando sua força E a nossa vida renovando novamente Fechando os olhos passo a mão em meu berrante Com seu toque eu me sinto tão contente Aviso o mundo que alegria que reside Pura emoção a curtir o sol boente O arco-íris por aqui é mais brilhante A lua cheia enamora os corações A flor do campo seu perfume incendeia Sua pureza dita a paz do meu sertão A cada aurora o criador eu agradeço Pelo presente recebido em doação Contemplo as matas e campinas dessa terra Imagem viva onde Deus pôs suas mãos Contemplo as matas e campinas dessa terra Imagem viva onde Deus pôs suas mãos Pedi meu filho pra parar o carro Eu só queria apenas conferir Se pelo tempo já foi destruído Ou conseguiu ainda resistir Aquele coxo velho abandonado Junto ao cerrado que eu ali deixei Veira da estrada onde perdi a conta De quantos anos ali não passei Meu velho coxo de madeira nobre Eu sinto inveja de te ver perfeito Mesmo encoberto um pouco pela terra Nem mesmo ela encontrou um jeito E pelos anos consumi teus herni Mal e deitado não me socorrer Já os meus passos são dificultados Preciso apoio para não cair Sei que a riqueza agora nunca pode Contra as minhas horas que eu já perdi Minha juventude se foi e não volta Também os momentos que eu já vivi Parece agora até levar teu peso Me acompanhando enquanto eu existir E fico contando esses meus passos Menos pelos caminhos que eu ainda segui Eu quero um coxo feito de harueira Eu sinto inveja de te ver perfeito O passar dos anos desgastou o meu corpo E voltar no tempo já não tem mais jeito O passar dos anos desgastou o meu corpo E voltar no tempo já não tem mais jeito Já faz vinte anos contados Que com a Joana sou casado Hoje eu vivo arrependido Eu morava lá na roça Numa pequena palhoça Mas lá eu era querido E tinha muita fartura De legumes e verduras Frango e muito mantimento Depois que eu vim pra cidade Falo com sinceridade Só tenho aborrecimento Agora minha mulher tem que ver como é que é Anda muito regateira Passa batom, passa pó Vai no salão de forrola Dança a noite inteira E quando sai de passeio O trem então fica feio Só volta fora de hora Anda só de mini saia Todo dia vai na praia Tô tudo quase de fora Tô um duro no pesado Eu tô sempre arrochado Nunca me sobra dinheiro Acabou minha fartura Eu vivo nessa pintura Na cidade o ano inteiro Toda noite vou a pé Morro morro um namorado Com pintar de abonado Sem ter onde cair morro O que se passa comigo Parece ser um castigo Também parece mentira Mas é a pura verdade Acho até que a cidade Não é lugar pra caipira A vida do rico é boa A do pobre é muito dura A mesa do rico é cheia O pobre não tem fartura Salário do rico é alto O do pobre é miniatura A desigualdade é tanta É um mal que não tem cura O rico vai ao cinema Divertir a filharada O pobre não pode ir Salário não sobrou nada Trabalhou o mês inteiro Saindo de madrugada Patrão não reconheceu As horas extras trabalhadas Em casamento de rico Tem churrasco de vitela Cerveja e refrigerante Queijo, prato e mussarela Em casamento de pobre Só sai pão com mortadela Cerveja tá muito caro Sai de suco em lugar dela Enquanto o rico é tranquilo O pobre vive apertado Proprietário está cobrando Aluguel está atrasado Dinheiro que ele ganhou Ficou no supermercado Mesmo assim o pobre é teimoso E não se dá por derrotado Sou pobre e tenho uma coisa Que muitos ricos não têm Eu tenho felicidade Todo mundo me quer bem Na minha casa de pobre Eu sou feliz como ninguém E se isso for riqueza Eu sou um rico também Onde eu moro é um rio Cheio de felicidade Lá não existe tristeza Nos olhos não tem maldade Com minha mulher e meus filhos Vivemos com tranquilidade Me dá pena de quem vive Sufocado na cidade Minha casa é de madeira Muito bem estruturada Nas janelas não tem tranca A porta dorme encostada Nas noites de temporal Com a tramela é fechada Adormeço pouco a pouco Com o barulho da enxorrada Levanto de manhã cedo Torromper da alvorada Levanto e vou pro terreiro Dar milho pra galinhada Ouvindo as lindas canções Sinfonia idolatrada Da orquestra natureza Que se chama passarada Pra cuidar das plantações A enxada é afiada Eu preparo bem a terra A minha lavoura não falha Em cada ano que passa A colheita é dobrada Pra garantir o contratempo A tua vida e lotada Fiz estes versos com capricho E com carinho Para escrever bem certinho Veja como foi que fiz Fui escolhendo as palavras mais bonitas Pra deixar minha escrita Do jeitinho que eu quis Cada palavra tinha que encaixar na nota Igual caibro na bigota Como um poeta assim diz Ainda foi pouco pra falar Da formosura De uma linda criatura Que se chama Beatriz Ela é morena A pele da cor do pecado Olhos negros modelados Já boticava madura Que muitas vezes parece olhar distante Quando está logo adiante A pessoa que procura Cabelos longos que ela traz Sempre amarrado Pra deixar delineado Seu rostinho de candura Corpo elegante Movedo, cintura fina Mas seu olhar de menina Ainda é cheio de ternura Foi numa festa Estava com meu parceiro Cantamos lá no terreiro Até horas matutinas Duas sereias servindo A gente feliz Uma era Beatriz A outra sua irmã Sabrina Muita alegria Família toda festando E olhos sempre vigiando O pai das lindas meninas Grandes momentos Ficaram em nossa memória É só pegar na viola Que a saudade me domina Ela é morena A pele da cor do pecado Olhos negros modelados Já boticava madura Que muitas vezes parece olhar distante Quando está logo adiante A pessoa que procura Cabelos longos que ela traz Sempre amarrado Pra deixar delineado Seu rostinho de candura Corpo elegante Modelo Cintura Pina Mas seu olhar de menina Ainda é cheio de ternura Eu moro numa baixada Perto do rio Pirapó Em dez alqueiros de chão Meu rancho não é dos piores A madeira e o sapé Eu amarro com cipó A fechadura é de embira Fecho a porta dando nó Eu moro aqui tão distante Neste ser tão fascinante Não quero vida melhor Para nossa satisfação Chamamos os grandes mestres Carreiro e Carreirinho Para cantar com a gente Em frente a minha janela Quem me acorda é um mulhão Toda passada em festa Na crumeira do paião Os pássaros se misturam Com as galinhas carijó Vejo o sol nascer sorrindo No cantar de um roxinó Eu vejo o rio borbulhando E a serração levantando Escrevendo um caracol Preparo a minha matura Meu pirão de mocotó Faço minhas pesgarias Não preciso do timbó Fiz os remos de IP E a canoa de Chimbó Neste lugar eu dispenso A gravata e o paletó Faça sol, faça garoa Desço na minha canoa Ouvindo o pio do jaó Quando a noite vem chegando Nasce a lua e morre o sol Acendo meu lampião Cubro a proa com lençol Vou subindo o rio acima Pescando de promombó Eu não pesco todo dia Pesco cinco dias só Todo sábado e domingo Eu me encontro com os amigos Passo a noite no forró Foi no rico chão mineiro Lá no sítio do seu João Lagoa do Cachoeiro Aquele sagrado chão Faz colheitas de bons frutos Na modesta produção Mesmo assim os que colhiam A Deus agradeciam Fazendo uma oração Camisa de seda fina Calça de linho bordô Montado em cela brilhante De um burrão marchador Vinha um grande fazendeiro Que da estrada desviou Cercado da capangada Dando uma risada larga Resombando ele falou É o bastante esta colheita Pra vocês que nada tem Na quantidade perfeita Pra dividir com ninguém Lavoura de minifúndio Isso nunca vai além Com vocês não me confundo O que eu planto é latifúndio Onde estou poucos que vêm Os lavradores recuaram Mas seu João não recuou Se aproximou com jeito Pro fazendeiro falou Ninguém tira sua razão Mas acho que se enganou Pois a terra toda é nada Pra nós está emprestada Foi Deus quem nos emprestou Sei que é pouco este chão Onde meu povo plantou Mas era ainda mais pouco Que o povo de Deus ganhou Cinco pães e dois peixinhos Que Jesus multiplicou Mães e filhos não contaram Cinco mil se alimentaram E doze cestos sobrou